Cestou, pessoal, cestou, e se cestou é o dia de sextas assustadoras aqui no canal, Leira, Thelma e Seira, eu sou a Joyce Rodrigues, e sejam todos muito bem-vindos, bebês. Hoje nós vamos falar sobre um projeto, um projeto que vocês pediram bastante, eu acredito que por causa da série, né, da série Eastern Teens, mas eu já trouxe, tá, um pedaço, mais ou menos aí, dessa história no projeto MKUltra. Então, eu já trouxe o vídeo do MKUltra, trouxe também o vídeo da Nina Kulag, né, que a gente vai ver que é bem importante dentro dessa história do Stargate, e também trouxe essa colher, afinal de contas, essa colher, ela representa muita coisa aí da questão toda do Stargate, porque a gente vai falar do Uri Geller, que adorava entortar colheres, pra quem não se lembra, né, quem não se lembra é bem mais jovem do que eu, porque eu ainda me lembro. Essa não é uma história que, por mais que eu esteja colocando aqui bem tranquila pra vocês, seja, de fato, uma história tranquila. Não, nós vamos falar sobre espionagem, nós vamos falar sobre o segundo grande conflito, e também vamos falar sobre o conflito frio, e sabemos que, por mais que vamos aqui apontar algumas pessoas que fizeram parte do projeto Stargate, diversas outras pessoas fizeram parte desse projeto, e talvez nem todas tenham tido bons finais, como é o caso das pessoas que vão ser apresentadas aqui pra vocês. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, também verifica a tua inscrição, o teu sininho de notificação, e me segue, você sabe onde, no arroba joicerodriguesoficial, que é por lá, eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então, agora, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Em primeiro lugar, pra gente começar a falar sobre o projeto do Stargate, vocês precisam se despir de qualquer preconceito, nada que eu for contar aqui é fora de documentos, claro, desclassificados pela CIA. Isso aí seria o quê, gente? Espionagem, né? Então, não pode fazer esse tipo de coisa. E são 12 milhões de documentos, então é bastante documento, claro, né? Documentos muito detalhados, coisas ali que muita coisa não serve de absolutamente nada, e também temos que ter em mente o seguinte, muita gente faz um estardalhaço danado, vazou, né? Vazou documentos, vazou... Gente, não vazou nada, vazou o que eles queriam que vazasse, porque esses projetos acabaram dando dor de cabeça, principalmente o MKU. Aconteceram coisas indizíveis no projeto MKU, pessoas ficaram com sequelas irreversíveis no projeto MKU, Então, foi óbvio que quando eles acabam fazendo até mesmo um julgamento, que essas pessoas acabaram procurando os seus direitos, porque tiveram pessoas que ficaram em diversas condições, inclusive condições mentais nenhuma, porque tiveram pessoas com mentes apagadas, pessoas que ficaram com sequelas permanentes, entre outras coisas, ninguém queria pagar nenhum centavo para essas pessoas, sem contar todas as missões que foram feitas fora do território estadunidense. Essas informações, elas são disponíveis dentro desses documentos. Então, depois do projeto MKU, a gente tem que pensar o seguinte, tá, eles deixaram vazar. Não, vaza-se aquilo que é difícil de ler e tudo, porém, ainda tem um certo limite. Se vazaram essas 12 milhões de páginas aí, e que tem coisas que as pessoas ficam nervosas, você imagina aquilo que não vazou. Claro que para falar do projeto Stargate, é necessário, pelo menos, pincelar o projeto MKUltra. Por quê? O projeto MKUltra, ele não é um projeto, ele é uma gama de projetos. O MKUltra, ele é um projeto polvo. Então, existe o MKUltra, e existem diversos outros ali, que ficavam meio que corroborando um grande projeto, que era o projeto MKUltra. Então, existiram momentos que o projeto MKUltra ficou com poucos projetos em funcionamento, até que esses projetos se mostraram ineficientes, ou que mostraram que traziam mais danos do que, de repente, alguma resposta, e eles decidiram encerrar. Também por muitos problemas legais, referente ao que estava acontecendo no projeto MKUltra. Acontece que tinham coisas acontecendo em períodos diferentes. Tudo é ligado a uma disputa. A disputa pelo poder. E tem uma coisa que uma grande potência lá não quer, é estar atrás de outra, dentro de uma disputa. E nós estamos falando de grandes países, quando falamos do projeto Stargate. Estamos falando dos Estados Unidos. Estamos falando da antiga União Soviética. Hoje seria, no caso, a Rússia. Primeiro que, logo depois do segundo grande conflito, já tivemos um grande problema, que foi também um dos motivos que se fez criar o projeto MKUltra. Por quê? Porque existiu o conflito do Vietnã, existiu também o da Coreia. E quando isso aí acontece, eles descobrem, principalmente na Coreia, que eles utilizavam algumas pessoas que eram adeptas. Ali, adeptas, de repente, algum poder, alguma sensibilidade, eram mais sensitivos, ou faziam como se fosse aí, gente, algum ritual, alguma coisa para poder obter, vai, uma cartomante. Vamos colocar assim, era uma cartomante, mas uma coisa mais antiga, uma coisa mais certinha. Eles já souberam disso na época do MKUltra, e também souberam que essas pessoas conseguiam, de uma forma sobrenatural, e também utilizando algumas ervas, obter informações de pessoas que eram ali colocadas à sua disposição. Pessoas ali, né, que mais conhecidas ali como prisioneiro de guerra. Então, quando isso aí acontece, eles começam o MKUltra, que era o quê? Conseguir, de forma sintética, fazer com que aquela pessoa respondesse tudo o que eles quisessem, e de preferência, depois não lembrasse de nada. Ou fazer coisas que eles queriam que acontecesse, e depois essas pessoas não lembrassem de nada. Entre outras coisas, mas isso aí é o projeto MKUltra. Ele vai ter o seu fim, e na década de 70, uma coisa vai acontecer. Vai despertar uma certa dor de estômago nos estadunidenses, que vai ser as notícias, e também, né, muitas notícias, porque vão combinar. A comunicação, ela também foi bem importante nessa disputa que teve ali entre Estados Unidos e Rússia. Então, nesse momento, eles conhecem Nina Kulagna, que já tem vídeo aqui no canal, inclusive, eu nem sei se é assim que pronuncia direito o sobrenome dela, porque cada lugar pronuncia de um jeito, porque é um sobrenome bem difícil. Nina foi uma mulher que desde jovem fez parte de um projeto, um projeto que acontecia na Rússia com outras pessoas também, então tinham mais pessoas trabalhando dentro desse projeto, e essas pessoas, elas tinham poderes ali considerados paranormais. E eles queriam fazer o quê? Eles queriam dar um jeito de mapear o cérebro dessas pessoas para tentar reproduzir em outras pessoas. Então, você teria um exército de pessoas que conseguiriam antecipar os movimentos do seu oponente. Isso seria perfeito, né? Assim, mágica, de verdade. Então, eles começaram a pegar um grande número de pessoas que podiam ter essas habilidades e treiná-las. Algumas eram treinadas no mesmo lugar, outras eram treinadas em outros lugares, e o que se sabe é que um não sabia do outro. Pelo menos, isso era uma coisa que eles tomavam bastante cuidado. As cenas que são gravadas da Nina, das coisas que a Nina podia fazer, preocuparam o pessoal da inteligência, dos Estados Unidos. Acabou preocupando, porque, afinal de contas, eles foram percebendo que era uma coisa que eles não exploraram. O que uma pessoa que era considerada de uma forma ali boba como médium, né? Ah, de repente, o fulano que brinca com o tabuleiro Ouija pode ser útil para a segurança nacional. Então, eles decidem criar o projeto Stargate. O intuito principal era conseguir médiums, tá? Conseguir médium, pessoa que tem revelação dentro da igreja, gente que ia lá e tirava o capeta do corpo das pessoas. Não importa. O importante para eles é que passassem por um teste onde eles pudessem verificar se essa pessoa teria ou não capacidade de fazer uma coisa que futuramente eles iriam ajudar essas pessoas aí a controlar e a fazer chamada visão remota. E aí vocês podem estar se perguntando tá, mas por que visão remota? De onde eles tiraram essa ideia? Depois eu vou responder isso para vocês com um homem chamado Ingo, Ingo Swann que foi talvez ali o grande expoente desse projeto e também tem mais. Também pode ter ajudado a desenvolver os exercícios porque depois o Ingo Swann ele também vai ajudar no treinamento de outros soldados. E se toda coisa começou por volta de 1970 e em 1970 nós já tínhamos um homem chamado Joey McNeagle que era o experimento 001 então a gente já chega à conclusão que tinha uma pessoa ali que o Eagle ele já estava trabalhando há bastante tempo pelo menos sem que ninguém soubesse e isso é o que vai acabar acontecendo num futuro mas primeiro eles vão tentar uma abordagem um pouco diferente. Eles queriam sair principalmente ali da esfera que tudo acabou dando errado na parte toda correspondente ali ao EMK a outra com as pessoas que acabaram falando que eram pessoas um pouco mais importantes então pessoas do exército pessoas ali um pouco mais importantes e decidiram pegar pessoas quaisquer né vamos pegar aqui uma pessoa que qualquer coisa a gente chega e fala não essa pessoa não sabe o que está falando ela bebe ou então essa pessoa aqui diz que é religiosa mas a gente consegue descredibilizá-la de forma rápida porém não é o que vai acontecer porque rapidamente eles vão perceber que fazendo isso de uma forma aberta trazendo várias pessoas ali para o projeto Stargate ou pelo menos para um teste com o projeto Stargate eles começam a pegar muitas pessoas religiosas e não era esse o foco do projeto Stargate o projeto Stargate quando ele se inicia primeiro que eles acabam trazendo algumas pessoas que eram remanescentes do projeto do EMK Ultra que era no caso o Russell Target e também o Harold Pato e os dois eles sabiam muito bem que para esse projeto se a pessoa fosse religiosa eles atribuiriam isso a algum Deus ou usar alguma coisa então isso não funcionaria bem eles precisavam de pessoas que fossem ali totalmente sem religião e eles não estavam conseguindo encontrar essas pessoas provavelmente isso aí é uma coisa que eu estou colocando aqui da minha cabeça quem tenha dado o nome o nome do Monígo tenha sido o Ingo por que eu estou falando isso? porque o Ingo ele era do exército então ele acabou também encontrando o Monígo Joseph Monígo era um soldado um soldado muito jovem mas muitas pessoas relatavam que ele tinha às vezes ali umas histórias umas coisas que depois se provavam verdade e as pessoas diziam que ele sentia ele tinha uma sensibilidade muito boa e tinha toda uma história em cima do Monígo e aí certa vez então eles decidiram convidar o Monígo para fazer alguns testes para o projeto e aí de repente o Monígo foi o Monígo fez diversos testes passou nos testes e começou a compor um núcleo que acabou se tornando ali um núcleo vamos colocar fixo do projeto Stargate os testes eles não eram de pouca importância no caso do Monígo eles utilizavam uma coisa muito ali na época era muito moderna que eram fotos de satélite e eles conseguiram perceber que no local ali na União Soviética eles estavam construindo alguma coisa dentro de um galpão eles conseguiram essas imagens porém eles não tinham a menor ideia do que se tratava do que era aquilo eles teriam mostrado isso para o Monígo e o Monígo ficou um tempo olhando para aquilo olhando, olhando depois ele virou para as pessoas que estavam ao redor e disse o seguinte que o que eles estavam construindo ali dentro era um submarino ele foi desacreditado ele foi desacreditado porque primeiro não tinha como ser um submarino submarinos eles eram construídos perto do mar e aquele local onde eles acabaram mostrando a foto do satélite era mais de um quilômetro do mar isso não era uma coisa natural de acontecer porém algum tempo depois eles descobriram que o que estava sendo construído dentro desse depósito era exatamente um submarino então isso ajudou e ajudou para caramba ali o pessoal queria saber o que estava acontecendo naquele lugar e mais e mais imagens começaram a ser mostradas para o Monígo e o Monígo tinha uma outra capacidade que era a de fazer a visão remota é agora que a gente vai falar um pouco sobre a visão remota porque muita gente pode pensar que a visão remota ela ficava só no campo da fala e não existe um padrão de desenho de relatar cores cheiros e até mesmo formatos situações isso muito utilizado também para descobrir pessoas desaparecidas pessoas que podem ter perdido suas vidas e ninguém está conseguindo encontrar e até mesmo quem pode ter feito mal a elas inclusive muitas pessoas que vão acabar saindo do projeto Stargate hoje trabalham fazendo exatamente isso só que ao contrário do que muitas pessoas pensam o projeto Stargate ele também não ficou escondido não era como se de repente não pudesse falar do projeto Stargate que existiam pessoas com essa capacidade que existia um núcleo um núcleo de pessoas preparadas para poder ajudar pessoas que tinham poderes ali psíquicos que conseguiam fazer um trabalho ali psíquico essas pessoas entravam como se fosse assim nós vamos ajudar a potencializar essa capacidade como se fosse uma capacidade física colocando num campo mais religioso então não chamava de sensitivo nem nada disso eles chamavam ali de pessoas com poderes psíquicos poderes paranormais qualquer tipo de coisa menos ali palavras religiosas e o Monigle ele sempre ganhava folga e dinheiro quando ele conseguia fazer ali uma revelação vamos dizer assim ele conseguia achar alguma coisa como foi o caso do submarino e também muitos vazamentos aconteciam lembrando que nós estamos falando da época da espionagem e ele também vai conseguir encontrar um homem suspeito um agente suspeito da KGB que estava na África do Sul que acabou mandando ali algumas gravações eles queriam saber onde esse homem estava e como esse homem tinha conseguido fazer aquelas escutas saber daquelas informações e sem ter visto o homem sem ter visto nada o Monigle disse olha a calculadora de bolso dele porque deve ter alguma coisa eu consigo aqui perceber que tem alguma coisa estranha na calculadora de bolso dele isso assim ele estava nos Estados Unidos e esse homem no caso estava na África do Sul e eles conseguiram então identificar que esse homem sim estava com essa escuta dentro da calculadora de bolso quem acabou mostrando essa situação essa cena foi o Monigle só que isso em Maryland não na África do Sul ele também ajudou em mais de 450 ações ações militares incluindo pessoas que acabaram se tornando reféns no Irã só que o Monigle ele foi observando pessoas como por exemplo o Sr. Cullier o Sr. Uri Geller Uri Geller é uma pessoa que divide opiniões porque quando o Uri Geller ele sabe que existe um projeto chamado Stargate e esse projeto pode dizer se uma pessoa ela pode ou não ter poderes psíquicos ele quer fazer parte do projeto ele quer fazer parte do projeto porque ele quer provar que ele era de fato um sensitivo que ele tinha poderes paranormais então existem duas versões para essa história a primeira de que foi a própria o próprio projeto Stargate que foi atrás do Uri e também existe a parte em que foram os agentes do Uri que pagaram um bom dinheiro para o projeto Stargate para que o Uri fosse testado uma vez que se fosse comprovado que o Uri tinha poderes psíquicos ele estaria com a carreira dele mais do que consolidada Uri passeou por vários lugares Uri foi modelo primeiro que o Uri ele é israelense então ele foi naturalizado americano ele vai cedo para os Estados Unidos muito inteligente e muito bonito então rapidamente ele começa a ser fotografado ele começa a trabalhar como modelo depois ele também vai trabalhar em filmes e tal ele vai ter ali uma grande relevância por sua beleza ele começa a ser figura carimbada em quase todos os programas de televisão pelas coisas que ele conseguia fazer coisas como adivinhar o que uma pessoa desenhou isso tudo virado para o lado oposto e ao vivo para as pessoas poderem ver na televisão e eu trouxe a colher aqui porque ele também era conhecido por ser o homem que entortava as colheres então entortar objetos era uma coisa que ele fazia ao vivo e levava a plateia ao delírio quando ele soube do projeto Stargate então pouco tempo depois no ano de 1973 ele já estava participando do projeto Stargate e aí existem pessoas que dizem que o projeto Stargate adquiria o Uri Geller e dificilmente isso aconteceria Uri Geller não deixaria a fama dele de lado para ficar dentro ali de um projeto tentando saber onde estão construindo submarinos ou não isso era uma coisa assim quase que bem visível e algumas pessoas dizem que ele obteve êxito nos testes que ele acabou fazendo ele teria conseguido adivinhar o que uma pessoa fez acabou desenhando na sua sala em uma outra cidade dentro de um local que era totalmente controlado só que isso não era meio verdade porque tem gravação disso e o que o Uri Geller fez foi realmente por telefone dizer o que um homem do outro lado ali da linha estava fazendo estava desenhando o que estava escrito no papel só que ele estava no meio ali de várias outras pessoas era uma bagunça não era um ambiente controlado onde a gente não sabe se ele não estava recebendo informações entre outras coisas e ele acabou sendo validado como bom o que ele fez foi eficiente sim ele tem a capacidade de ter a visão essa visão remota ele consegue ver o que não está assim tão óbvio para as pessoas o que não está próximo ele consegue ter ele tem como se fosse esse dom então eles vão lá e atestam isso a questão é que depois disso eles também conseguem uma grande quantidade de dinheiro para ajudar no projeto Stargate então a gente não sabe se esse dinheiro veio por meio de pessoas que ele conhecia pessoas importantes que ele conhecia que acabaram doando para que essa validação acontecesse ou se de repente até mesmo o próprio Uri Geller acabou dando esse dinheiro como pagamento por eles terem validado essa capacidade que traria para ele muito dinheiro que foi o que acabou acontecendo nos anos seguintes eu tenho que dizer para vocês que nem mesmo Uri Geller sabe o que Uri Geller é capaz de fazer hoje ele diz que tudo que aconteceu era mentira que ele nunca conseguiu fazer aquele tipo de coisa acabou assumindo que sim ele queria shows maiores então ele acabou fazendo mais um pouco de mágica junto com as coisas que ele era capaz de fazer para poder deixar o show maior porque era isso que o agente dele queria por mais que ele tenha sido uma pessoa muito conhecida uma pessoa muito reconhecida ele tenha um passado complicado em relação ao que ele podia ou não fazer só que isso não vai acontecer com algumas pessoas que é o caso por exemplo do Joey o Joey vai ser uma pessoa que até os dias de hoje ele tem diversos livros escritos ninguém nunca conseguiu pegar ele numa contradição pelo menos nada que fosse assim tão importante o que podia acontecer e acontecia em alguns momentos era o seguinte eles eram treinados na visão remota para que qualquer pessoa que visse os documentos que visse as coisas que eles estavam fazendo elas conseguissem interpretar assim como acontece com o roteiro por exemplo para quem utiliza roteiro então qualquer pessoa que lê aquele roteiro ela sabe como vai ficar né então ela sabe qual é a entonação de voz o que ela tem que passar naquele roteiro e assim por diante então como eles não sabiam para quem esse documento seria mandado eles tinham um jeito ali um pouco mais padronizado de mandar essas informações em relatórios que era a partir ali de desenhos números coordenadas então tantos graus para a esquerda tantos graus ali para o norte e assim por diante então eram desenhos complicados e alguns eram muito simples como carrinhos sol coisas muito bobas mesmo e normalmente esses tinham sido os desenhos do Uri Geller gente por incrível que pareça era basicamente isso tá eram desenhos assim bem bobinhos mesmo no caso por exemplo do Morigo o Monigo usava muito essa questão toda de graus né tantos graus para a esquerda tantos graus para a direita e ele ia dando algumas descrições se tinha uma superfície mole se ela era uma superfície quente como essa pessoa ela ia conseguir chegar até lá quantos graus ela tinha que se inclinar e ele também ajudou a resgatar muitas pessoas que estavam desaparecidas ou até mesmo em posse de outras pessoas um dos casos bem famosos que acabou acontecendo e que foi também solucionado por pessoas do projeto Stargate foi uma filha de um magnata bem importante que acabou sendo levada por um culto existia um culto nos anos 70 chamado Simbione ou Simbione um dia eles vão levar uma moça filha de um magnata chamada Patricia Rust e ninguém conseguia encontrar essa mulher em lugar nenhum até que eles conseguem ali junto Monigo junto Ingo junta outras pessoas ali no meio e eles conseguem ir determinando onde ela poderia estar não apenas ela foi resgatada no ano de 1974 como eles também conseguiram encontrar algumas pessoas que fizeram parte ali do que aconteceu com ela principalmente a pessoa que acabou levando ela que foi um homem que foi preso posteriormente então o caso dela vocês podem pesquisar que vocês encontram é um caso que eu nunca trouxe aqui para o canal mas ela sim foi salva por pessoas do projeto Stargate que conseguiram ali ter uma ideia de onde ela estava talvez mais um pouco de tempo ela não seria resgatada com vida então era um trabalho muito sério que eles estavam desenvolvendo e que estava dando muito certo diversas pessoas também começaram a ser encontradas no Japão pessoas jovens começam a fazer coisas que às vezes não são assim tão inteligentes mas que naquele momento foram divertidas para eles que vai ser o caso do Monigo Monigo vai fazer muita coisa boa muita coisa interessante coisas que vão gerar livros para ele coisas dentro do próprio projeto mas ele vai ter uma aventura na vida dele que vai ser ir para o Japão no Japão tinha sempre uma pessoa inclusive tem um homem que desafiou o Uri Geller sempre desafiou o Uri Geller que provasse o poder dele que ele pagaria dinheiro que ele tinham várias pessoas que desafiavam essas pessoas elas nunca foram desafiadas porque elas não queriam não precisavam ser desafiadas elas não estavam lá para provar nada então quem acabava ficando com essa pecha de mentiroso era o Uri Geller porque ele queria essa aprovação social então o Monigo ele decide ir para o Japão porque ele pensa assim isso não chega nos Estados Unidos isso não vai chegar eu vou poder ter um minuto de aventura aqui e vou conseguir aproveitar vou passear com a minha esposa que vou fazer aqui algumas coisas legais e está tudo certo e detalhe o Monigo também gosta muito do Uri Geller ele respeita o Uri Geller como se o Uri Geller tivesse realmente os seus poderes e tal e talvez até os tenha essa parte tão importante do Monigo porque foi o seguinte o Monigo ele descobre que no Japão tinha um programa onde um homem muito importante de uma universidade ele ficava no local e ia desafiando pessoas que diziam ter algum poder psíquico e o programa era uma bagunça mas uma bagunça ele teria que desenhar a cena do que uma mulher fazendo naquela determinada hora e ele precisava provar verdadeiro se fosse verdadeiro esse homem que era um homem totalmente intransigente bravo ele entregaria lá o cargo dele gente era esse nível tá de situação ele acaba fazendo o desenho e assim pasmem ele acaba dizendo que tinham árvores ali que não eram árvores naturais só que eles dizem que ele já tinha errado ele já tinha errado porque ele disse que tinha uma mulher que estava dentro da piscina essa mulher estava numa piscina a piscina tinha água que não era totalmente fria era um pouco aquecida e que tinha algumas árvores na parte de trás e que ela estaria tentando achar uma toalha e essas árvores eram o problema porque eles disseram que ele já tinha errado porque naquela localidade eles não utilizavam árvores artificiais aí logo ele pegou disse que não que era esse o desenho que ele tinha era o que ele podia fazer já começaram a zoar ele afinal de contas ele tinha perdido porque não tinha árvore artificial ligaram para a mulher e ela disse que era para eles esperarem só um momentinho porque ela tinha perdido a toalha dela ela estava procurando e ele tinha dito ela está procurando uma toalha ela foi pegou a toalha conversou com eles e eles falaram sobre as árvores artificiais e ela explicou que eles estavam fazendo uma reforma ali naquela parte da piscina e que ela tinha encomendado um tipo muito específico de árvore que demoraria muito tempo para chegar então ela estava utilizando ali algumas peças artificiais só para que o lugar não ficasse feio não ficasse sem harmonia então ele tinha acertado e isso foi transmitido ali para muitas pessoas em torno de 750 mil pessoas numa época que mal se usava ali TV nem todo mundo tinha televisão as pessoas já estavam assistindo isso acontecer então ele se tornou uma celebridade no Japão ele passou um bom tempo procurando pessoas desaparecidas junto com outro grupo explicou como isso é difícil então ele disse que no caso ali que eles estavam procurando e era talvez um lugar ali mais afastado e os casos eram mais antigos ele disse que tiveram pessoas ali que chegou a demorar quatro anos para que fosse localizado e alguns ele nunca de fato conseguiu localizar de 24 casos que ele chegou a pegar junto ali com a equipe tinham casos que eram filmados e outros não ele chegou a resolver 12 e isso é um número bem mas bem importante nos Estados Unidos ele tentou então tem algumas outras pessoas que trabalham com isso algumas pessoas que fizeram parte desse projeto do projeto do Stargate até os dias de hoje inclusive tem uma senhora que até os dias de hoje ela trabalha mais com essa parte criminal fornece muitas informações para que as pessoas sejam encontradas e provavelmente ela cobra um bom preço para isso porque são pessoas muito ricas inclusive é uma coisa que eu consegui perceber também no Monigle talvez uma das pessoas que não tenham ido tão bem tenha sido o próprio Ingle e agora a gente vai falar um pouco do Ingle e depois eu volto para falar um pouco sobre essa pessoa tão querida o Monigle é uma pessoa muito legal muito bacana tudo que eu assisti sobre ele achei incrível e eu tenho que dizer para vocês que o Ingle talvez fosse uma das pessoas que mais preocupasse muita gente que estava ao redor porque o Ingle Swan ele foi uma das primeiras pessoas a participarem do projeto nessa parte do projeto que eu particularmente não sou muito fã porque envolve seres de outros planetas mas parece que é o seguinte ele era uma pessoa que ele tinha um certo olhar mais voltado para fora da Terra acaba tendo uma visão remota como eu disse para vocês é como se fosse como se a pessoa estivesse aqui mas ela conseguisse projetar a mente dela para onde ela quisesse e era como se fosse uma disputa quem conseguisse fazer isso para mais longe obtinha respostas ali mais difíceis de se conseguir e automaticamente essa pessoa ela tinha mais créditos seria isso só que o Ingle ele gostava muito dessa parte de fora da Terra o que tinha ao redor do planeta então ele acaba recebendo umas coordenadas ele teria visto Saturno e ele teria falado de anéis ele disse que tinha em volta em volta desse planeta alguns anéis porque a época eles ainda não sabiam que Saturno tinha todos aqueles anéis então ele ficou um pouco perdido ele achou que ele tinha se enganado até que futuramente eles descobriram os anéis de Saturno então isso foi uma coisa que pegou muita gente ali desprevenida inclusive ele ficou um bom tempo na NASA tentando ajudar a fazer algumas localizações aconteceu em um dado momento que ele teve uma visão uma visão remota esquisita pelo menos é isso pelo menos esquisita ele teve algumas visões que envolviam seres de outros planetas isso depois o Monigle também vai dizer que teve só que no caso o Ingle ele vai falar sobre um lugar um pouco mais próximo no caso na Antártida no caso do Monigle ele estava falando de Marte era como se de repente Marte ele tivesse conseguido ver Marte um milhão de anos antes de Cristo no caso do Ingle ele ia dizendo que nesse local em que ele estava falando no meio daquele gelo tinham pessoas específicas que moravam naquele lugar alienígenas e que esses alienígenas eles estavam na Terra mas eles estavam por outros motivos eles estavam aqui para poder atrapalhar ali um pouco o governo para que eles não fossem descobertos então muitas coisas estavam acontecendo eles poderiam ser descobertos e eles estavam lá há muito tempo justamente para observar eles seriam observadores era a estrela a estrela de verdade do Stargate inclusive ele palestrava o método da visão remota para soldados ele fazia isso em vários estados para vários grupos várias pessoas ele era como se fosse assim a cara do projeto Stargate depois disso muitas pessoas viram movimentações exatamente no lugar onde ele disse que ficavam esses seres só que o Ingo não estava mais vivo ou pelo menos foi interessante ele não está quem é que sabe não dá para saber de repente o Ingo só disse me faz sumir aí porque parece que o Ingo não tinha também muito problema em de repente correr atrás o Ingo talvez fosse o mais fora ali da casinha entre todos eles ali ele não tinha muito apego às coisas mas o Ingo ficou muito apaixonado por essa visão ele começou a se dedicar muito ao que estava acontecendo a essa cena em particular ele acabou encontrando pessoas ele acabou também ajudando em resgates de reféns mas de tempos em tempos vinha essa questão toda que ele queria talvez ver com os próprios olhos e aí acabou vindo a notícia de que ele não estava mais vivo mas isso pode ficar aí para uma outra vez para um outro vídeo porque no caso do Joseph do Joseph ou do Joy Joy Muningo ele já falava sobre Marte ele falava sobre o que poderia ter acontecido com Marte o diferente entre Marte e entre também esse povo que o Ingo teria conseguido ali entrar em contato é que em certos momentos esse povo que o Ingo entrava em contato eles cortavam uma conexão era como se eles soubessem que eles estavam sendo vigiados de forma remota e eles davam um jeito de bloquear aquilo e o Ingo não conseguia ir para frente com as coisas então ele tinha que pegá-los desprevenidos ele ficou quase que caçando informações ali por um tempo quando eles baixavam a guarda histórias esquisitas sinceramente histórias esquisitas mas não sabemos aí qual era o grau também do que essas pessoas estavam fazendo os testes e tudo mais o que isso pode ter causado aí na cabeça das pessoas se essas pessoas fizeram uso de alguma coisa ou se de repente eles viram mesmo os alienígenas agora o que eu acho extremamente mas extremamente estúpido é pensar que de repente deixaram esses documentos vazarem sobre essa história que poderia ter causado até mesmo a eliminação do Ingo porque teria dado ali as coordenadas de onde estariam esses alienígenas e de repente eles publicam desclassificam essa documentação vocês entendem porque é sempre difícil quando entra essa parte mais extraterrestre e essa coisa mais ovni a coisa fica difícil de acreditar no caso por exemplo do Uri Geller quando ele achou que era interessante ele disse que os poderes dele vinham de fora da terra vinham de alienígenas também então não é uma brincadeira é uma coisa mais séria então eu não sei aí é o que acaba fazendo com que a parte toda séria deles acabe virando uma brincadeira você já não sabe mais no que acreditar e talvez essa seja a melhor tática fingir fazer as pessoas acreditarem que o que você está fazendo não é crível pode ser uma grande besteira e assim você ainda sai na frente nos anos que se seguiram muito dinheiro entrou isso é bem verdade mas bastante dinheiro mesmo em determinado momento eles acharam melhor encerrar todo o processo muitas pessoas começaram a falar sobre o projeto aquilo já talvez não tivesse mais tanta função para eles afinal de contas já era 1995 então já tinha acontecido o fim do conflito frio já tinha muita coisa ali tranquila então eles decidiram dar fim aí ao projeto Stargate pararam de parou de acontecer tudo porém alguns grupos ali menores continuaram fazendo ali as suas pesquisas e cada um foi viver a sua vida todos eles partiram para uma coisa utilizando o seu dom né de formas diferentes no caso do Monigle ele tem uma empresa onde ele ajuda pessoas através da visão remota a fazer investimentos ele virou um coaching com visão remota olha só Monigle escreveu bastante tem muitos livros publicados e inclusive conseguiu ali levar uma vida muito boa hoje todos tem condições financeiras muito boas diferente aí de muitas pessoas que fizeram parte que era um produto né que não eram da chefia do projeto eram só vamos colocar ali peças do projeto e que se tornaram pessoas aí de alguma relevância pessoas que conseguiram ganhar a vida fazer dinheiro eu fiquei com muita vontade de falar desse tema vi coisas muito legais li coisas muito legais sobre esse projeto projeto Stargate e eu gosto bastante desse assunto não deixem de colocar suas opiniões e claro se você gostou do vídeo se você chegou até aqui eu vou deixar aqui na tela final os vídeos que eu mencionei tanto do MKUltra como também da Nina e aí vocês podem assistir aos vídeos aí logo seguidinho deixa aqui que vai acabar nesse momento eu vou ficando por aqui o vídeo fica por aqui eu desejo a todos vocês um excelente final de semana super beijo e até o próximo vídeo fui até o próximo vídeo